Belezinha, belezinha! Professor Tiago na área, trazendo a resolução da sexta questão do nosso e-book sobre juros simples. Questão 6. Uma pessoa fez um empréstimo de R$ 1.500 a juros simples e pagou tudo de uma só vez após oito meses. Então temos aqui o capital e temos a quantidade de períodos. Se o valor total pago de juros após esses oito meses foi de R$ 144,00, então a taxa mensal de juros simples cobrada era de letra A, 0,8%, letra B, 0,9%, letra C, 1%, letra D, 1,1% ou letra E, 1,12%. Então aqui nós temos uma questão sobre juros simples, onde nós queremos descobrir qual é a taxa. Então vamos colocar a equação do juros simples, juros, capital, vezes a taxa, vezes a quantidade de períodos. Nós temos o juros, R$ 144,00, nós temos o capital, R$ 1.500,00, nós queremos a taxa, a nossa taxa vai ser dada em porcentagem, então aqui eu vou escrever I sobre 100. Escrevendo I sobre 100 você já vai encontrar o resultado aqui com a porcentagem, vezes a quantidade de períodos, que no caso aqui são oito. Então aqui a gente vai simplificar esses dois zeros do 100 com os dois zeros do 1.500. 144 vai ser igual a 15 vezes I vezes 8. Então aqui eu vou multiplicar 8 vezes 15, 8 vezes 5, 40, põe 0 e vai ao 4, 8 vezes 1, 8, com 4, 12. Então temos aqui 120I, o I vai ser igual a 144 dividido por 120. Então vamos executar a nossa conta, 144 dividido aqui por 120, 1 vezes 120, 120, 4 menos 0, 4, 4 menos 2, 2, 1 menos 1, 0. Põe uma vírgula, põe 0, 2 vezes 120, 240, resto 0. Então temos aqui 1,2. Como eu adicionei esse 100 aqui, eu já encontro o meu resultado direto em porcentagem, gabarito da questão, letra E, podemos marcar e seguir para a próxima. Não deixe de baixar o material, o link está aí na descrição do vídeo. Bons estudos e até a próxima.